Com esses caras, o Willian, Renato Augusto, Juliano, até o Jô que não tá no auge da carreira, pô, os caras que tem que me marcar, não eu, botar esses caras nesse nível pra correr atrás de lateral dos caras. Hoje o Corinthians correu atrás do Juventus de Govão, o jogo todo. Não falta a postura dos caras que nem você fazia na seleção, ia lá, dava a tua opinião, se colocava, não falta os caras falando, peraí, Silvio, total respeito com o professor, mas você tá falando aqui com caras de Copa do Mundo. Ah, é o que eu tô falando, eu acabei de falar, sete jogadores de seleção, quatro que foram da Copa do Mundo, o Silvio também foi um atleta de seleção, jogou, e ele sabia que a gente jogava, jogamos junto no Corinthians, a gente tomava decisões que não precisa passar pelo treinador. Sim, o time se fecha ali. Quem não vai fazer isso? O Leonatel, o Gabriel Pereira que entrou no jogo, Mosquito, mas os caras têm uma postura. Tudo cobraqueada, né? Teve um momento do jogo que o Roger Guedes ficou parado do lado esquerdo, eu digo, não é possível que vai ficar aí o tempo todo, igual pro Imbolin, uma milha e duzento, uma milha, o time perdendo pra entrar por dentro, a sorte que faz parte do jogo foi que saiu a falta e empatou, senão a gente estaria falando aqui pior. Pô, se um a zero aqui em casa. Quando você acha um empate, aí você não ameniza as críticas. Mas, ó, eu na narração, no jogo, perguntei pro Fausto de sacanagem, como chama o goleiro mesmo do Juventude? Porque não pegava nada, nada, nada. Com 30 do segundo, acho que tinha um escanteio no jogo. Nada, 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 muito toque curto, né? Quer dizer, tudo bem, é... Ah, um time que tá jogando hoje pela primeira vez, a escalação toda, mas você ainda não tá pegando as forças que a gente tá falando. Que é o Palmeiras, que é o Atlético Mineiro. O Palmeiras vem aí. Ainda pegou o Juventude, um time que tá vindo de longo tempo. Mas você não acha que um time cascudo igual esse do Corinthians aí, com jogadores de seleção agora, eu tô muito curioso pra ver um jogo do Corinthians, independente do entrosamento, deixando de lado o entrosamento de Flamengo, Palmeiras, Atlético, eu tô curioso pra ver esse time com o William, time cascudo, jogando contra esse... Ah, se o Silvinho não tiver postura, eu não tô. Ah, não sei, porque aí eu acho que a parada... Não, mas o time foi dominado pela Juventude, vai dominar o Palmeiras? É, mas aí é um outro comportamento, né? Se ele não jogar, não. E o dever aqui é o seguinte, você tem que comentar, não é o pra frente, é o que a gente vê hoje. Exato. Como vai ser Corinthians e Atlético, Atlético-Graniense domingo? Eu não sei, eu tenho que comentar o que eu vi agora. Hoje foi ruim. Você segue aqui, legal. Você segue o lateral, Rogério Neto. Olha, William, você pega esse aqui, não vai mudar nada. Me surpreendeu quando eu vi a linha de 4-5-1, com o Roger Guedes, um atacante trazido a preço de ouro, jogando no meio, correndo pra marcar, né, Spinplan? A gente falava disso aqui em off, muito boa noite. O que você achou do jogo? Bem-vindo ao Canelado e boa noite ao Vamp, que também já tá com a gente. Boa noite aos amigos que nos acompanham. É, eu não gosto disso aí, Fred. A gente até falou, né, sobre essa possibilidade aí de... Você traz um cara pra ganhar um milhão e tanto por mês e bota o cara pra marcar lateral. Ele passou mais da metade do jogo marcando lateral. E aí você põe qualquer um que você tiver lá no banco, né? Deixa o Arauz, que já tava aí faz tempo. O Clayson, que foi emprestado pro Bahia. Enfim, aí você não precisa ter jogador desse quilate pra você botar pra correr atrás de adversário. O cara, assim, tem que estar perto do gol. Ele ficou sem perna, fez um gol de falta, porque ele tem qualidade. Até acho que o goleiro deu uma mãozinha, né? Bateu, pegou o reenche a trave ali, a bola. Bateu ali e falou, vou ver o que vai dar aqui. Bateu e fez o gol. O goleiro não pode tomar um gol desse, na minha opinião. Mas ele tem que jogar perto do gol. O cara que custa isso, tem que jogar perto do gol. Renato Augusto, você vai pôr só pra marcar? Não vai criar nada no seu time? Renato Augusto não jogou bem. O Juliano hoje também não gostei. Marcação dura do Juventude também, né? Também, e tá tirando pontos dos times grandes, hein? Já endureceu o jogo pro São Paulo. Hoje fez um bom jogo contra o Corinthians. Ricardo Bueno fez gol de novo. Marcou contra o São Paulo, fez contra o Corinthians. Tem feito gols. Mas cara assim, Roger Guedes, tem que jogar perto do gol adversário. Senão, vai virar o Gabriel Jesus na Copa. É isso, não precisa de um atacante pra marcar. Tem que fazer gol e jogar perto do gol adversário. É o que eu penso.